Olá a todos, bem-vindo para mais um vídeo no canal Estamos aqui com a brasilinha do Marcelo Vamos dar um talentinho nela aqui Trocar cilindro mestre Lonas e flexíveis Burrinho traseiro Revisãozinha completa, sangria dos freios Nós vamos fazer alguma coisa em acessórios dela aqui Na frente e atrás Vocês vão ver o que a gente vai colocar aqui atrás Fica um negócio bem legal Vou explicar bem para vocês Que tem essas brasílias com essa lanterna aqui E querem colocar lisa Vocês vão entender como é que faz nesse vídeo agora aqui Sem gastar muito Brasilinha, show a parte né Carrinho bem bonito e confortável Esses bancos aí né Agora a gente vai fazer o que aqui Vamos começar a desmontagem aqui Arrancar cilindro mestre, flexível Parte de trás de arrancar lona Cilindro mestre, cilindro de roda Deixá-la peladinha aqui Para a gente começar a mexer nela Bom pessoal A gente já arrancou o cilindro mestre Apareceram umas novidades vizinhas aqui né Os caninhos já estão bem podres A hora que eu fui soltar Torceu e quebrou Esse daqui quebrou bem na pontinha aqui Torceu e quebrou também bem na pontinha Não vai focar Foca miserável Quebrou bem aqui nessa pontinha Agora a gente vai levantar no macaco traseira E vamos soltar Todo o freio também Bom pessoal Desmontamos todo esse lado Estamos fazendo a desmontagem desse Peguei os dois lados do mesmo jeito A pessoa que colocou a mola aqui Colocou a mola invertida O que acontece quando você coloca a mola invertida Trava a haste do freio de mão A haste de freio de mão não funciona E o freio de mão fica estranho E Meu Para soltar você não consegue soltar O que eu estou fazendo Estou soltando o burrinho atrás aqui Para poder sacar o burrinho E todo o sistema Para depois tirar a mola É mais complicado né Bom pessoal Loninhas zero bala Para a gente fazer a montagem aqui Já montamos cilindro de roda Tudo Para a nossa sorte Eu tinha molas Sobressalentes aqui Porque as molas que estavam aqui São molas de carro mais moderno Não sei do que carro é isso Sei que as molas é bem Parruda mesmo É Aqui na frente Já fizemos a fixação Os caninhos novos Cilindro mestre Tem fluido de freio Essa roda de carro A gente já montou Estamos indo agora para do outro lado Aí eu vou montar as rodas Vamos fazer uma sangria E vamos regular os freios A parte de trás né É Lembrando também Que A gente vai ter que fazer Uma outra manutenção Nesse carro aqui Que vocês já vão ver agora Aqui ó Cabo de embreagem Flexível de embreagem A gente vai ter que tirar a pedaleira Vamos ver como é que está O hastezinho de acionamento Ali da pedaleira também Qualquer coisa a gente faz Essa manutenção completa Bom pessoal Regulamos o freio de mão Sangramos tudo aqui Está tudo sangrado Regulado O freio de mão está prendendo Legal É que está levantado No macaco né Agora eu vou Colocar o tanque dela Vou puxar lá para frente Para trás Tentar sair com o freio de mão Puxado Para ver como que ficou Se ficou bem legal mesmo Aí Vou desmontar a pedaleira E a embreagem dela Bom pessoal Essa aqui é a pedaleira Cabo de embreagem Está tudo separado Nesse canto aqui E vai trocar tudo O que eu estou mexendo agora É na Aqui atrás Aqui A gente está Limpando aqui Para fazer a instalação Das lanternas novas Aqui Vou mostrar para vocês Como que eu faço A instalação Isso daqui É um Estojinho da Moderna O que eu faço Eu quebro Arranco toda a lente dela E a gente coloca aqui E vem com a outra Parafusando por cima E você coloca a lente lisa Na sua Brasília Vou mostrar passo a passo Para vocês Pessoal Basicamente é isso aqui Eu encaixei todos os soquetinhos No lugar certo Aqui Aí agora Eu vou meter um parafuso Brocante aqui E outro na beiradinha Aqui Aí isso aqui Vai ficar preso Bem presinho O estojinho aqui Aí aqui Eu vou pegar Uma serrinha Comum E cortar isso daqui Para a lente Dobrar certinho Aqui em cima Aí a gente vem Parafusando Parafuso a máscara Da outra aqui E parafuso a lente Aqui Bom pessoal O que a gente já fez Aqui na Brasília Instalamos Deixinho novo Zero Lubrificamos com graxa Eu ia fazer a troca Do pedalzinho Do acionamento Do acelerador Por causa do buraco Que estava um pouquinho grande O que eu fiz Eu rebati E achei melhor usar esse Do que essa chapinha Desse que a gente comprou Está faltando um pedacinho De cima E eu achei muito grande Esse buraco do acelerador Aqui Ele ficou muito justo Aqui Em vez de soldar Isso aqui Aqui em cima Eu achei melhor Usar ele mesmo Só fechei um pouco Mais o buraco Passamos o cabo de embreagem Com bastante graxa Vamos colocar o flexível E já vamos Passar a pedaleira Bom pessoal Aqui está as duas encaixadas Cortei a lateral Como eu falei para vocês A gente arranca fora Para poder Ficar certinho A lente Da lanterna Aqui Do outro lado também Agora a gente vai vir Com as lentes Aí Bom pessoal Colocamos desse lado Aqui O que eu fiz Parafusei aqui A lateral Nesta parte Aqui Aí aqui Esse daqui Ele vai pegar Na lateral Aqui Aí você vai Ficar ele meio De ladinho Aqui E a Própria Outra lente Ela já entra Com esse parafuso De lado Aqui Você coloca um parafuso Pegando Nesta lateral Daqui E o outro Você fixa Naquele furinho Ali atrás Não tem erro E fica um resultado Bem bonito E você não gasta muito Você vai gastar A mão de obra Para o cara Fazer o que eu estou fazendo Ou se você fizer Na sua casa Tranquilo E comprar Comprar as lentezinhas Bom pessoal Esse foi o resultado Final que a gente Conseguiu Os dois lados Colocado Ficou chique A coisa Gostei pra caramba Do resultado Aqui na frente A gente já fez A montagem Também Colocamos Os farolzinhos Amarelos Ficou chique A coisa aqui Tudo pintadinho Com verniz vitral Agora a gente vai fazer A troca desse bolachão Que está com um pedaço De pneu E alinhamento Da caixa de direção A gente vai soltar A caixa de direção E alinhar Essa coluna toda Bom pessoal Bolachão trocado Coluna de direção Alinhada Está tão alinhadinha Que agora está funcionando A trava do rolante Também Agora sim 100% Aqui a frente Bom pessoal Nós estamos dando Uma testada Na Brasilinha aqui De freio E a bicha ficou bem gostosa A bichinha está freando gostoso Tem freio de mão agora Só que eu percebi Uma coisa Andando com ela Ela está acelerando Sozinha Isso é sintoma Do que? Ou O coxinho está solto Ou Estourou o coxinho de câmbio A gente vai ver Isso agora aqui Bom pessoal Eu saí para dar Uma testadinha nela E eu percebi Que o carro começou A acelerar sozinho Coisa pouca Mas a gente percebe O que que era? O coxinho de câmbio solto Só olhar ali Está sem uma das porcas E a outra está frouxa É só reapertar isso E fica show de bola Bom pessoal Agora está com as duas porcas Aqui E vamos sair Fazer o último teste Para liberar para o cliente Bom pessoal Vou filmar por fora Aqui para vocês verem Como ficou A última filmada Os faróis da frente Amarelo As lanterninhas Todas vermelhinhas Lisas Que é um charme A parte Combina demais Com o carro Brasília tem que ser assim Brasília com a letada Para mim Não é Brasília Vamos dar uma testada Para finalizar E entregar o carro Pessoal Estou sozinho Vamos ver se consigo Filmar para vocês Estou em uma descidinha Freio de mão puxado Engatamos a primeira Soltamos o freio de mão E estamos saindo O carro não está trepidando Está com a folga correta Na embreagem E o freio de mão Está funcionando É isso aí pessoal A brasilinha ficou chique É só entregar ela Para o Marcelo Agora aqui Espero que o Marcelo goste Esse carro Talvez apareça mais Aqui no canal A gente vai fazer Mais algumas coisinhas Quando o Marcelo quiser É isso aí Obrigado por assistir meus vídeos Se gostou Deixe seu like E tchau